E aí galera do YouTube, aqui quem fala com vocês é o Professor Del Nero. Quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, é muito importante. E também deixe aí o seu like, deixe o seu joinha, isso vai ajudar bastante o canal. E se você também quiser, olha aí, os comentários também vão ser publicados. E agora sem mais demora, solta a vinheta para o próximo vídeo. Muitas cobras no Instituto Pró-Répteis, na capital, animais que na maioria das vezes assustam o homem, ajudam nas aulas de educação ambiental e provam o quanto é importante a preservação das espécies. Aqui conhecemos o Professor Del Nero, um ex-policial que virou biólogo e há seis anos fundou o Pró-Répteis, um instituto que recebe das autoridades animais silvestres vítimas de maus tratos, abandono e tráfico. Mas aqui recebem carinho, tratamento e o principal. Ajudam na educação ambiental de uma forma como nunca se viu. E de que forma disponibilizar animais para que as pessoas possam ver de perto, até tocar neles para ter o respeito e o amor. Para entender melhor, é preciso conhecer o laboratório do Instituto, onde está a maioria dos bichos. Em cada caixa, uma espécie diferente. Primeiro, a chamada caninana. É um animal inofensivo, presta uma grande utilidade para o ser humano, porque come roedores, faz um grande controle das pragas, ajuda o homem. Agora é a vez da jiboia do cerrado, de hábitos noturnos e traços que lembram uma cobra venenosa, como a cabeça triangular. Mas o biólogo garante que não é perigosa e propõe um desafio. Faça o favor, vem cá, William. Ah, meu Deus do céu. Ó, pode dar dois pontos de apoio, ela não vai te fazer nada. Só vai manter a cabeça aqui para te dar um controle. Mas não tem problema. Só isso. Nunca, olha, nunca mordeu ninguém. Inclusive se morder vai ser legal porque a gente vai ter um registro pela primeira vez. Pô, mas não comigo. Você não pode enrolar em mim, né? Vai se acostumando que depois a gente vai ter uma surpresa para você. Ah, meu Deus do céu. Para continuar tranquila, a produção da reportagem é melhor fingir que não escutei. E perguntar sobre os mitos da temida cobra coral. Esta aqui, uma espécie americana e inofensiva. E dá para saber qual que é verdadeira e qual que é falsa? Não dá. O que nós recomendamos? Considere não só as corais, todas as serpentes quando vistas como potencialmente peçonhentas. Mas em que sentido? No sentido de você ter respeito, não tentar capturar e muito menos matar. Porque elas têm a sua importância na natureza. Animais que vivem em cativeiro costumam apresentar um comportamento tranquilo e pacífico com o homem. Mas isso nem sempre acontece. Observe quando se chega perto dessa jiboia de dois metros de comprimento. A daninhada dela, ela era o indivíduo mais agressivo e foi rejeitado, ninguém queria. Não por isso, não deixa de tratar, não deixa de ter carinho, mas tem o respeito porque ela é agressiva. Agora, sabe o que é legal de você lidar com serpentes? O legal de você lidar com serpentes é isso, você vai ficando muito ágil, o seu reflexo vai aumentando. Lembra da tal surpresa prometida? Pois é, chegou o momento inevitável. Vamos pegar um animalzinho um pouco maior agora. Como é que é? A gente vai pegar agora um animalzinho um pouco maior. Você já está bem acostumado, já está bem íntimo. E o professor não estava de brincadeira com uma anaconda de três metros de comprimento. Põe no pescoço do William. Aí, isso. Agora solta. Pesada. Sente. É pesadona. Pesada e, de repente, ela... Não, está segurando. Dá para sentir a força dela? Dá. Olha lá. Dá para sentir que daqui a pouco vai querer desmaiar. Como eu falei, três metros, nós estamos em três aqui e dá tempo. Mas demora quatro minutos para você desmaiar. Dá tempo, dá tempo. Não é só de répteis que vive o instituto. Aqui também conhecemos de perto a chamada lacraia gigante da região amazônica. Perigosa por também ser peçonhenta, ela se alimenta de grilos vivos. Na coleção de aranhas está a caranguejeira que assusta pelo tamanho, mas causa apenas irritação na pele. Por falar em tamanho, é a vez de um velho conhecido dos filmes de terror, o escorpião africano, também conhecido como escorpião rei, e tem ferrão. Mas a picada é comparada à de uma abelha comum. Por isso, não oferece perigo se a pessoa não for alérgica. Toda vez que você olhar um escorpião, não vai pelo tamanho dele, mas pelo tamanho das garras. As garras forem grandes e fortes, a toxina é fraca. Quando as garras forem delicadas, bem fininhas, se prepara porque a toxina é forte. É claro que, mais uma vez, o biólogo não ia me deixar de fora. É muito meio. Que meio. Coloca ele lá agora. Como que eu vou abrir isso? Só vai, desce a mão, desce a mão, desce a mão, desce e ele vai descer. Desce, encosta a mão. Eu acho que ele gostou de você. Desce. Ó, eu vou dar um toquinho aqui na ponta do Thelson, isso. E quando eu pensava que as surpresas acabaram... A gente vai fazer uma extração de peçonha de jararaca. E você vai me ajudar. Sobrou. Isso significa que vamos extrair o veneno de uma cobra, o que é feito periodicamente para avaliar a qualidade da produção. Difícil é disfarçar a situação desconfortável. Do lado de fora do laboratório, os bichos parecem mais comuns. Só parecem. O biólogo mostra o filhote de tartaruga exótica americana. Mas em pouco tempo, o que era engraçadinho se transformou em assustador. Com garras de dois centímetros, um bote forte, capaz de decepar um dedo. Mas a maior estrela do instituto se chama Wally. Um tranquilo jacaré do Pantanal que passa a maior parte do dia tomando banho de sol perto de outros colegas do tipo Papo Amarelo. Ele é de criadores comerciais, mas na verdade apresentava uma taxa de crescimento menor do que o habitual. Então, ele nem iria para abate, ele seria descarte do criador. E aí nós conseguimos resgatar ele para vir aqui para a aula de educação ambiental. A intimidade do professor Del Nero com os animais pode impressionar e talvez motivar polêmicas. Discussões à parte, seja qual for o método de ensino, o objetivo é um só. Conscientização. A chave para a preservação é conhecer. Não adianta você falar em preservação se você não leva esses animais próximos das pessoas. As pessoas têm que sentir que isso é real, que isso é próximo para poder amar. Desejo que tenha gostado do vídeo e para receber as notificações do canal é muito fácil. É só ativar clicando no ícone do sino. Lembrando que toda a renda gerada pelo canal é destinada ao Instituto Professor Del Nero, de Preservação e Educação Ambiental. Então, conto com sua ajuda para divulgar o canal. Bastando para isso, você compartilhar com sua galera no WhatsApp, Facebook, Twitter e Instagram. E se quiser contratar palestras, workshops e cursos, anota os contatos. Valeu, muito grato e um mega abraço!